Contexto Invite a um amigo a julgar Pero no se grava o áudio Pero é o vídeo se vê Olá chupapis Estou aqui com mi tio Vira a unha extraterrestre You know All my friends are toxic Ambition, they're so rude And always negative I need new friends But it's not that quick and easy Oh, I'm drowning, let me Beep 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 fácil correle gordo 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 L vehílera Na Lightst�ра колa iria gonna doze HERRE Pega lá fora, pega! You got me jumping like Puxa, calaca, puxa, calaca Puxa, calaca Puxa Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Puxa 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 E sim, é assim como eu cheguei aqui, com uma grande ola e contigo abaixo. A mera verdade não sei, mas sigam vendo o vídeo, sigam vendo o vídeo chicos, nos vemos até a próxima. En este momento nos habíamos topado con una secta tipo Lil Nas X, porque... Mejor é você, mírelo, aí estarão, são quatro pessoas em total, uma escuadra, e hoje, Diego, nos emocionamos demais, aí juzguem vocês, adiós. Eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei. Eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei. E bueno chicos, este ha sido o último vídeo de la semana, del mes o del año, e espero que les haya encantado. Nos vemos el otro mes, la próxima semana o próximo día en un nuevo vídeo. Así que Diego, despídete, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.